A franquia Duke Nukem, hoje conhecida por todo mundo, é muito mais do que apenas um jogo de tiro que começou nos anos 90, pelo fato de possuir toda uma história por trás. Nesse vídeo você vai conhecer tudo, ou quase tudo, sobre essa franquia que marcou a história dos games. Tudo começou no início da década de 90, no ano de 1991, a empresa 3D Realms, ou 3D Realms, anteriormente chamada de Apuji Software, desenvolveu o primeiro jogo da série. Com o nome de Duke Nukem, o jogo se passava no ano de 1997, e o seu principal objetivo no jogo era chegar até uma saída que tinha no final de cada nível, obviamente destruindo todos os inimigos. O jogo trouxe uma interação legal, pois além dos inimigos serem baleados, você poderia também destruir alguns objetos no cenário. Além dos power-ups, alguns itens de habilidades especiais e etc. O jogo vendeu bem, e por isso, dois anos depois, em 1993, foi lançado Duke Nukem 2. O game é parecido com o primeiro, porém com mais armas, e claro, gráficos melhores. Tudo foi indo bem, o jogo vendeu, porém no ano de 1993, o mesmo ano do lançamento do Duke Nukem 2, foi lançado Doom. Como sabemos, o jogo foi um sucesso, e quando a 3D Realms viu o sucesso de Doom, ela foi esperta, e para não cair no esquecimento, ou sumir do mercado, no ano de 1996, ela lançou o Duke Nukem 3D, ou como falamos, Duke Nukem 3D. Esse aí, foi o primeiro jogo da série, a ser em primeira pessoa. Então aí começou, uma batalha, entre Duke Nukem, e Doom. Só que, diferente do Doom, o que pegou mesmo no Duke Nukem, foi a sua polêmica. É, o jogo tinha muito palavrão, era totalmente machista, e claro, tinha pornografia no jogo. TETAS! Isso foi o que marcou no game, não tinha nenhum tipo de censura no jogo. E claro que a 3D Realms, aproveitaria a fama do momento. Então em 1997, a empresa anunciou o jogo que daria sequência ao Duke Nukem 3D, no caso, Duke Nukem Forever. Mas, o desenvolvimento desse jogo, durou mais de 10 anos. Por isso, esse mesmo jogo que foi anunciado, no ano de 1997, foi lançado em 2011. Então, durante o desenvolvimento do Duke Nukem Forever, a 3D Realms lançou vários spin-offs, que são jogos que não seguem a cronologia da franquia. O primeiro spin-off da franquia, foi Duke Nukem Time to Kill, que foi um jogo exclusivo do Playstation 1. Nesse game, Duke viaja no tempo, para descobrir um jeito de matar os porcos mutantes que o atacam. Diferente do Duke Nukem 3D, a visão do seu personagem nesse jogo é em terceira pessoa. A franquia ainda possui mais spin-offs. O Duke Nukem Zero Hour, foi lançado para o Nintendo 64. Sim, ele era exclusivo. Nesse spin-off, Duke trabalha para o governo, e como de costume, ele luta contra porcos mutantes. E a jogabilidade desse jogo, também é em terceira pessoa. Mas o engraçado desse spin-off, é que ele é muito parecido com Time to Kill. Pois nesse game, ao invés do Duke viajar no tempo, quem viaja são os porcos mutantes. No ano de 2000, foi lançado o jogo Duke Nukem Land of Babies, que é uma sequência do Time to Kill. Mais um jogo do Duke Nukem em terceira pessoa. É, esqueceram mesmo do estilo em primeira pessoa. Dessa vez, Duke está em um lugar com muitas mulheres, e por isso o nome do jogo. Como sempre, Duke salva o universo, e dá uma bulinada nas minas. E enquanto isso, a 3D Realms continuava adiando o lançamento do Duke Nukem Forever. E assim foi lançando mais spin-offs. O último que eu joguei mesmo, foi o Duke Nukem Manhattan Project, lançado em 2002. Diferente dos anteriores, esse jogo voltou ao side-scrolling. E sim, eu curti o game. Em 2002, a 3D Realms anunciou outro adiamento do Duke Nukem Forever. Dessa vez, bem pior. Eles anunciaram que mudaram toda a equipe que estava desenvolvendo o game. Por isso, tiveram que recomeçar tudo do zero. E a 3D Realms continuava lançando spin-offs. Até que no ano de 2011, foi lançado Duke Nukem Forever. Finalmente. Um jogo que demorou 14 anos para ser lançado. E o resultado não foi como todos esperavam. Duke Nukem Duke Nukem foi uma franquia que deixou seu legado na história. E que com certeza nunca iremos esquecer. E aqui termina o vídeo. Se você curtiu a história, clique aí embaixo no gostei. Você sabe que isso ajuda muito o canal. Caso queira acompanhar os novos vídeos que eu postar, é só clicar aí no botão inscrever-se. E siga o canal nas redes sociais. Os links estão na descrição. É isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.